Uma vez um rapaz, uma jovem encontrou, será ele capaz de um verdadeiro amor? E sorrindo, ele diz que me ama com fervor, só espero de ti um verdadeiro amor. Serei eu a escolhida, serei eu sua paixão, quero ter por toda a vida, sou o seu coração. Quem espera a verdade, tem que às vezes procurar, a esperança que invade, procura a ação a mais. Serei seu, pra sempre, juntos a viver, enfim, o verdadeiro amor. Serei seu, pra sempre, juntos a viver, enfim, o verdadeiro amor. Um verdadeiro amor.